Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Aqui quem fala é o cowboy da Horta 100% Qualidade em Casa. Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado aí o canal da Horta 100% Qualidade em Casa desde o começo. Hoje a gente vai falar da lentilha, né? A gente vai fazer nesse vídeo a pedido de uma inscrita aqui do canal que chama Valkyria Carneiro. Ela perguntou assim como fazer para germinar as lentilhas. Valkyria Carneiro, aqui eu já deixo o meu abraço para você e sua família. Hoje a gente vai mostrar para você como você deve fazer para a lentilha germinar. Você vai no mercado aí da sua cidade, aonde que você for, você vai comprar a lentilha. Aqui eu vou espejar ela na vasilhinha, né? Como você está vendo. Elas são uma sementinha assim bem pequenininha, está vendo? Aqui. E aqui o que é que você vai fazer? Você vai um copinho, né? Desse tamanho aqui, como você está vendo, ou uma xicrinha que você tiver. E você vem aqui, você vem aqui com um copo d'água, né? Você vem e despeja a água aqui dentro dela. Aqui você mexer com o dedo mesmo, né? Que eu esqueci o negócio ali. Você vem e pode colocar desse tanto d'água aqui mesmo. Porque aqui ela vai chupar essa água e vai inchar aqui dentro. Com três, quatro dias, aí ela já vai começar a germinar. E o que é que você vai fazer? Aqui, ela vai ficar desse jeito aqui, como você está vendo, né? Vamos pegar uma aqui. Olha aqui, para você ver. Aqui ela já está com raiz. A raizinha dela aqui, como você está vendo. Valquíria carneiro. Você vai... Deixa eu arrancar outra aqui, para você ver. Aí, para você ver. Está vendo? Ela já está bem germinada mesmo. Aqui, vamos pegar mais outra, né? Olha aí, para você solter mais. Está vendo? Olha aí, ó. Aqui ela já está germinada. Aqui ela contém o ácido do embutilho, né? Que é o ácido do embutilho que faz a planta enraizar. Ela estimula o enraizamento da planta, né? Como você está vendo aqui. Olha aí, que maravilha. Aqui ela já está bem germinada. Germinada, que ela já está pronta. O que é que você vai fazer? Você vai bater essa lentilha no liquidificador com litro d'água, né? E colocar na geladeira ali, mais ou menos, por uma semana. E você vai batendo nas suas plantas duas vezes por semana. Você dá uma borrifadinha, como eu vou mostrar para você agora. Aqui, aqui temos a Farionópolis, né? Que aqui, como você está vendo. Olha aí, Valquíria Carneiro. Aquela, o enraizador, que é esse, né? Você bate bem aqui no caules da Farionópolis, né? Olha aqui para você ver o tanto de raizinha que nasceu. Nasceu cinco raiz aqui. Que é essa que já estava aqui, né? Que é a normal, que já é normal. Está vendo? Nasceu aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Nasceu quatro raiz. Ela está bem com a pontinha bem verdinha aqui, né? E o que é que você vai fazer? Aqui temos um vidro, né? Que eu peguei aqui para me te mostrar como você deve fazer. Aqui o borrifador, né? Você vem aqui, né? Olha aqui para você ver. Você vem aqui, borrifa aqui nela. De um lado e outro. Como você está vendo. Você vem cá. Ou você pode levantar ela aqui mesmo. Fica mais fácil. Deixa eu levantar ela aqui para você ver. Aqui. Aí você vem cá, borrifa aqui nela, ó. Desse jeito, como você está vendo. Aqui, do outro lado. Do mesmo jeito, né? É, duas vezes por semana. Você vai borrifar valquíria carneiro. É, aqui eu deixo o meu abraço para você e sua família. Aqui o vídeo que você, é... Comentor, né? Lá no canal. É... Entra lá no vídeo. Já tem um vídeo lá explicando, falando para vocês como vocês fazerem um enraizador de lentilha. E ele é muito bom mesmo, pessoal. Como você está vendo. É... Você... Ele dá um bom resultado. E esse aqui, o que é que você vai fazer com ele? Tem outro... É... Jeito de fazer. Esse que eu te expliquei, é o líquido. Você vai bater... É... No litificador. Essa aqui. Você tem que deixar a sua lentilha... É... Crescer, germinar. E até elas ficarem desse tamanho aqui, pessoal. Como você está vendo, né? Ela tem que ficar desse tamanho aqui. E essa lentilha aqui, pessoal. O que é que vocês devem fazer? Vocês... É... Coloca ela no sol. Ela vai secar no sol. E... Se você não tiver o sol, você coloca no forno, né? E aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para você, Valquíria Carneiro. Aqui está. Né? A... O... O pó... Que esse daqui é seco. Que é um enraizador. Ele contém... É o ácido embotilho. Que é o... Que faz a... A planta... É... Estimular a enraização dela. Né? Olha aqui para você ver. E aqui, pessoal. Isso aqui é muito forte mesmo. Você pode misturar ele no seu substrato quando você for plantar a sua orquídea. Mas... Coloca bem pouquinho, pessoal. Só um tantinho assim. Como você está vendo na colher. Um... Uma... Uma... Meia colherzinha de café. Que é aquela pequena. Não é essa colher grande de sopa, não, pessoal. Porque senão... É... Vocês vão matar aí as suas plantas. Porque é muito forte. E aqui, pessoal. Ele também é para arporquia e estarquia. A estarquia, pessoal, é aquele galho que você corta da sua planta, né? É... Vou te dar um exemplo aqui. Dessa... Dessa... Parionópolis aqui. Aqui tem o... Vou dar um exemplo de um pé de manga, né? Você tem um pé de manga, você quer fazer uma estarquia, né? Você corta o galho aqui, né? Aqui tem a gema, né? Estou dando um exemplo. Aqui tem a gema. Você corta abaixo, né? Aqui. E... Deixa a gema, né? Por exemplo, né? Você quer fazer uma estarquia. Você vem, corta aqui. E aqui em cima, você deixa duas folhinhas, né? Para que ela venha puxar os nutrientes. E você vem com... Você pega o seu enraizador. Você vem, molha a sua estarquia e coloca aqui. Aí você vem, coloca no vaso, né? E o que é que você deve fazer? Você vai... É... Colocar a sua estarquia, não no sol, pessoal. É... Vou falar mais uma vez. Não coloca no sol, porque ela vai não brotar. Ela não vai ter aquela brotação boa. Ela vai morrer, porque ela está no sol. Você tem que deixar ela numa sombra, né? Você coloca numa sombra. E mais ou menos aí, com três meses, você vai ver o resultado. É muito bom mesmo, pessoal. Vocês vão gostar. Depois, pessoal, que essa lentilha secar tudinho, você vai bater ela no litificador, né? E aqui, ela vai ficar esse pó. Que é esse pó aqui. Esse aqui é o enraizador seco. Que é feito dessa aqui, dessa lentilha. Como vocês estão vendo, né? Aqui eu tenho bastante mesmo. É... Eu fiz esse... Essa... Essa... Esse vídeo mostrando, né? Falando para... Para valquíria carneiro, como você deve fazer, viu? É... Você germinar a sua... A sua lentilha, né? Se você quiser fazer do mesmo desse aqui, você tem que colocar esse aqui secar no sol. Aí, mais ou menos, quando você vê que ela tá bem sequinha mesmo, você pega nela e ela tá bem quebradiça aqui. Você quebra, né? Que você pega e ela tá quebrada. Aí, sim, tá boa pra você fazer a bater no litificador. E essa aqui, com mais ou menos cinco dias, quatro dias, ela já tá germinando. Então, essa aqui, como vocês estão vendo, né? Aí, ela já tá germinando. E você vai deixar ela germinar até ela crescer desse tamanho aqui. Aí, sim, você está pronto pra fazer o... O seu... É... Enraizador. Ela contém, igual eu falei, né? O ácido embutílio, né? Que estimula a enraização, né? Das estarquias, das suas orquídeas, como vocês estão vendo, né? Que é muito bom mesmo, pessoal. É... Pra você fazer isso aqui, tem que ser o líquido, né? Você pode pegar também... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Você pode pegar aqui também, bem pouquinho mesmo, pessoal. É... E colocar aqui, ó. Só um pouquinho mesmo, tá vendo? Você vem, né? Coloca aqui do outro lado. Molha bem a planta. E coloca aqui nela. E ela vai estimular o enraizamento. Você coloca bem pouquinho mesmo. Como você está vendo aqui. E... E você vai ver que... Que é bem bom mesmo. Aí você vem, coloca aqui. Nesse... Nesse... Aqui, ó. Tá vendo? Você vem, colocou. E deixa aqui. Ah... Porque a... O enraizamento, pessoal, da... Da orquídea falionópolis. Eu já tenho um vídeo aí falando do enraizamento da falionópolis. A falionópolis, ó. Ela demora cinco meses. De cinco... De quatro a cinco meses pra ela começar a enraizar, pessoal. A enraização dela demora muito mesmo. Aqui, quando você... Às vezes você tem aí a sua falionópolis. Você vai... Ah, mas minha falionópolis não tá enraizando. Ela não tem raiz. Você tem que esperar. Você tem que ter paciência. Não é você pegar lá agora. Colocar o enraizador. Que amanhã ele vai... É... Enraizar não. Você tem que esperar. De quatro a cinco meses, pessoal. Para que as raízes venham crescer, venham nascer. Olha aí pra você ver que maravilha. Como vocês estão vendo. Aqui ela tem quatro raízes. Olha aí. Pra você ver. Aqui ela... Ela tá um pouco desidratada, né? Porque as folhas dela, tá vendo? Ela já vem com folhinha aqui, né? Eu tô dando essa demonstração aqui pra vocês. E também falando da valquíria carneiro. Que ela pediu, né? Pra... É... Como ensinar... Ensinar como germinar a lentilha, né? Como fazer aí o seu enraizador que é feito de lentilha. Eu já tenho alguns vídeos aí, pessoal. É... Falando sobre o enraizador. Dele seco e dele líquido. É muito bom mesmo, pessoal. E aqui tá o resultado pra vocês verem. Que eu não tô falando da boca pra fora. Eu não tô inventando nada. Tô mostrando pra vocês que dá certo, sim. O enraizador, que ele é um enraizador orgânico. E dá certo. Mas você tem que ter paciência, né? Você... É... Igual eu falei, né? Você bateu o enraizado hoje e amanhã você quer que ele nasce raiz. Não é assim. É a mesma coisa. Você tem que ter paciência. Pra você ter um bom resultado. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com seus amigos. Deixa aí o seu joinha. Pra quem não for inscrito ainda, se inscreve nesse canal. Pra ajudar o canal a crescer cada dia mais. Pra que outras pessoas venham aprender como fazer aí o seu enraizador caseiro. Como fazer as suas estarquias, a corquia. Como fazer aí os seus vasinhos de garrafa PET, de 5 litros. Como fazer o seu adubo orgânico. Eu deixo o meu abraço. Eu deixo o meu abraço pra cada um de vocês que estiver assistindo esse vídeo. Se você está vendo esse vídeo, se você deixar seu comentário, deixa seu nome, deixa a cidade, da onde que você está falando. Que eu estarei mandando um abraço pra cada um de vocês. Eu deixo aqui mais uma vez o meu abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.